Pessoal, o que a gente está vendo acontecer parece que confirma a teoria do Dólar Milkshake. O Dólar Milkshake parece que é verdade e isso é uma má notícia para a maior parte dos países do mundo, inclusive para o Brasil, só não é a má notícia para os Estados Unidos. Vamos entender o que é isso, essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu fiz um vídeo, já tem um tempo isso, lá no canal Visão Libertária, falando sobre essa teoria do Dólar Milkshake. O que quer dizer essa teoria? Ela quer dizer o seguinte, normalmente uma moeda inflaciona quando o governo imprime dinheiro. Aliás, inflar a moeda é justamente você imprimir dinheiro sem base, o que causa o aumento de preços. A gente sabe que os leigos por aí, o pessoal da esquerda, da televisão, adora dizer que ah não, a inflação foi de tanto, não, não tem isso. A inflação acontece no momento que o governo imprime o dinheiro, isso já é a inflação, e o aumento de preços é causado pela inflação de fato. Então isso é uma verdade que a gente sabe que existe e que não tem como negar. Agora, o que acontece? Vocês sabem, um dos países que mais imprimiu dinheiro no mundo durante a pandemia. Aqui no Brasil a gente imprimiu muito dinheiro também, por conta das ajudas aí nos estados e coisa e tal, auxílio emergencial durante 2020. Imprimimos muito dinheiro aqui também. E aqui realmente tivemos inflação em função disso, foi o que aconteceu na maior parte dos países do mundo. Felizmente, aqui no Brasil em 2021 parou-se de imprimir dinheiro. 2022 também, tudo indica que vai fechar sem imprimir dinheiro. Então, nessa condição, excelente. A inflação tende a cair, como está acontecendo aqui no Brasil. Só que, como eu disse, todos os países do mundo imprimiram dinheiro, mas os Estados Unidos imprimiram muito mais do que todo mundo. O Joe Biden, logo que ganhou a Corrida Eleitoral em 2020, ele imprimiu, ganhou, entre aspas, ele imprimiu um monte de pacotes aí de trilhões e mais trilhões de dólares. e isso certamente causaria uma inflação muito grande no dólar. Então, o que você deveria esperar? Os países que imprimiram mais dinheiro teriam mais inflação, a moeda dele valeria menos em relação aos países que imprimiram mais dinheiro. E como os Estados Unidos foi quem mais imprimiu dinheiro, no final das contas, ele deveria ser quem mais sofre com a inflação. O dólar deveria cair em relação a outras moedas. Só que, é o que diz justamente a teoria do dólar milkshake, que é o seguinte, o dólar é diferente das outras moedas. Por quê? Porque ele é a moeda de troca internacional. É a moeda usada como base no comércio mundial. Isso dá a ele uma estabilidade muito maior do que as outras moedas. Então, quando começa o aperto financeiro, que é a fase que a gente está passando agora, o governo brasileiro está aumentando a taxa de juros, o governo americano está aumentando a taxa de juros, os outros governos estão fazendo também alterações para tentar conter essa inflação, para tentar voltar ao controle da economia. Quando você chega na fase do aperto, o que acontece? As moedas todas, o dólar suga todo o valor das outras moedas. Então, independente do dólar ter sido a moeda que mais inflacionou, que mais foi impressa, que mais foi criada, ela é a que menos vai sentir essa inflação. No final das contas, de fato, a inflação nos Estados Unidos já está caindo, apesar de toda a impressão de dinheiro desenfreada que eles estão fazendo lá, principalmente por conta da queda do valor do petróleo no mercado internacional, mas também porque, de fato, é aquilo que está acontecendo. As outras moedas acabam fluindo para o dólar, então o dólar, como um milkshake, um canudinho, é sugado no final. E por que ele é sugado do mercado? Quando o governo americano aumenta a taxa de juros, ele tira o dólar do mercado. Só que, como o dólar é a moeda para a transação internacional, todos os países precisam de dólar, porque precisam fazer comércio com outros países. Então, acabam precisando do dólar, todo mundo fica desesperado por dólar, acaba apreciando o dólar em relação às outras moedas. O dólar acaba não sentindo os efeitos da inflação que foi provocada pelo próprio dólar. Quem acaba pagando o custo da inflação gerada pelo Biden são as outras pessoas no mundo que não usam o dólar como moeda oficial. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui até o yuan chinês caindo em relação ao dólar. O Banco Central da Inglaterra está tentando defender a libra. A gente já viu a libra, está quase em paridade com o dólar já. Então, por que isso? Como que o dólar está forte? A Inglaterra também imprimiu dinheiro, tal como o Brasil, tal como todo mundo no ano de 2020. Mas não imprimiu tanto quanto os Estados Unidos. Imprimiu muito menos que os Estados Unidos. Teve uma política fiscal muito mais rigorosa. E, no entanto, como é que pode a Inglaterra estar sofrendo em relação aos Estados Unidos? A libra esterlina está quase na paridade com o dólar. O euro nem se fala. A gente já falou, o euro durante muito tempo valia um pouco mais do que o dólar. Já chegou na paridade, já está abaixo do dólar agora. E até o real está sofrendo um pouquinho. O dólar do Brasil também subiu um pouquinho aqui. Pouca coisa. É verdade. O real está mais ou menos estável em relação ao dólar. Mas a verdade é que o que a gente está vendo é basicamente a confirmação da teoria do dólar milkshake. Na hora do aperto, meu amigo, todo mundo corre para o dólar. Pode ser injusto, mas é o mundo que a gente vive. E isso só vai mudar quando o dólar não for mais a moeda para transações internacionais. Quando as pessoas começarem a fazer compras e vendas internacionais em outra moeda que não o dólar. A minha dica é, usem o bitcoin. O bitcoin dá para fazer isso de forma muito melhor. Não tem risco de inflacionar. Não tem risco de alguém sair imprimindo o bitcoin. É muito melhor do que o dólar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.